E aí, tranquilo? Vou mostrar uma forma bem rápida e simples de você colocar, digamos, uma pasta do teu computador dentro do Git Hub. Primeira coisa, você vai baixar o Git, vai vir aqui no teu navegador, né? Primeiro você vai fazer a conta aqui no Git, depois você vai vir aqui em Git, Download. Aí você vai baixar aqui no Windows, é só dar Next, 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 Next. O objetivo aqui é o Windows também, não vou me atentar ao Linux. Vai instalar o Git, tranquilinho. Depois de você fazer a tua conta aqui, o próximo passo, você vai escolher a pasta que você vai querer colocar teus arquivos. Eu vou colocar aqui no C, que fica mais fácil de navegar por ela. Então, vamos criar uma nova pasta aqui e vamos botar o nome dela de A1. Vou ficar em cima aqui. E beleza, essa pasta aqui, ela vai ficar dentro do meu Git aqui, certo? Como que eu vou fazer isso? Eu vou, primeiramente, depois de criar aqui, eu venho aqui e dou um New e dou um nome para o meu repositório. Pode ser, sei lá, pode ser A1 também. Aqui não quer dizer nada. Você só tem que cuidar com os caracteres especiais aqui, senão ele não deixa você criar. Daí é a descrição. Descrição é a descrição. Você escreve o que você quiser, blá, blá, blá. Então, o que você quiser aqui. Description. E fechou. Create repository. Daí, beleza. Certo. Nós já temos um repositório criado. Então, aqui, se a gente vir aqui em New Profile, dentro do Git aqui, ele já vai aparecer aqui, o que eu criei. Só que, existem algumas possibilidades de eu colocar arquivos aqui dentro, que você pode, vamos fazer da forma convencional, né? É o objetivo aqui. Fazer os arquivos do meu computador droparem aqui dentro. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos lá na nossa pastinha que foi criada, aqui no nosso C, vamos só um aqui, e aqui dentro do nosso diretório, nós vamos colocar aqui, vamos criar uns arquivos aqui. Vamos botar aqui, então, ctrl-c, criar vários arquivos aqui. Certo? Então, beleza. E, o que nós vamos fazer agora? Nesse A1, aqui, você vai clicar com o direito, depois você tem instalado o Git, e Git Bash Here. Certo? Então, aqui, nós já estamos dentro da nossa pastinha com o Git. Esse cara aqui, vai lá pra dentro do nosso Git aqui. Certo? Então, cadê você? Você. Deixa eu só ver se eu consigo fazer uma coisa aqui, que nem tem no prompt options. Não vai deixar eu mexer aqui. Options. Text. Eu queria ver se dava pra colocar a opacidade aqui. Não, não vai deixar eu colocar a opacidade. Depois eu vou ver se tem como, daí eu passo pra vocês. Se forem assistir o vídeo aí. Então, primeira coisa, você cria a pasta, né? E daí você clica no Git Bash Here, que daí no caso é aqui, né? No caso, clica com o direito aqui, Git Bash Here, entra aqui dentro. E daí você vem aqui, ó, e fala pra ele, ó, Git Init. Por quê? Porque daí ele vai iniciar o repositório, tipo, digamos assim, fazer um FTP lá com o teu site aqui. Com o teu Git. E como que faz isso? Se você vir aqui, ó, em Exibir, em Itens Ocultos, ele tá ocultando essa pasta. Eu vou deixar aqui oculto pra gente ver. Git Init. Beleza, inicializou. Só que aqui não tá aparecendo pra gente, ó. Ele cria um monte de arquivos aqui, ó, pra poder fazer a conexão com o site aqui, certo? Então, fechou. Primeira coisa. Criamos aqui e damos um Git Init. Depois, a gente vai criar os arquivos, que foi o que foi criado aqui, né? Dentro do nosso A1. Coloca todos os teus arquivos aqui, ou cria ele, se você estiver fazendo um site, fazer um sistema, alguma coisa, tudo, você bota aqui dentro. E daí, beleza. Daí você vem aqui e dá um Git Status. E daí ele fala, ó, esses caras aqui, ó, não foram lá ainda pro nosso site. Ó, não, os commit, precisa você colocar, digamos assim, mandar eles pra lá. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos dar um Git Add. Tracinho, ponto. Daí ele vai mandar pra todo mundo. Certo? E agora nós vamos dar um Git Status de volta. Aí, ó. Fechou. Mandou todo mundo lá pra dentro. E é obrigatório que a gente faça um esquema aqui de comitar, que chama. É, você colocar, digamos assim, as versões. Então você vai ter que criar um commit. Você vai escrever aqui Git. Isso daqui não dá certo se você não quiser. Commit. Vamos colocar V0. Tipo, a versão 0 do nosso sistema, digamos assim, né? V0. E aqui tem que ter menos M, mesmo. Menos M. Aí. Beleza. Create. Daí ele cria, né? Um commit pra você. E daí o nome desse commit foi aquele que você deu o V0, né? O V0 vai conter essas informações aqui. Show de bola. E daí cria o repositório no GitHub, que a gente já tinha feito por primeiro. E agora ele já tá pronto pra receber. E daí você vai fazer o seguinte. Agora você vai escrever aqui, ó. Remote. Edge. Origin. E daí aqui você vai pegar o link do teu repositório que você criou. Que é esse cara aqui, certo? Você vai vir aqui nele. E vai clicar aqui, ó. Lister. Lap. A1. Que daí no caso é o meu Git aqui, né? Que eu tô deixando essa pasta pública. Beleza. Daí. Próximo passo. Cadê minha pastinha? Save A1. E agora? Save A1. Aqui você e você. Certo? Agora eu vou colar meu cara aqui, ó. Clica pro direito. Paste. Certo. Ele já conectou, digamos assim, a minha pastinha com o Linux. Certo? E agora eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que dar um gitconfig. Traço, traço. Global. User. Ponto. E-mail. Daí eu vou colocar aqui o e-mail que eu tenho a minha conta lá do meu GitHub. Daí no caso vai ser esse cara aqui, né? O meu, por exemplo. Fechou. Beleza. Daí eu coloco o meu e-mail e dou um Enter. Beleza. Conectei, digamos assim, o link. Conectei o e-mail. Daí eu vou mandar lá pra dentro o meu git. E agora, qual que é o próximo passo? O próximo passo é eu dar aqui um git push pra ele mandar esses caras lá pra dentro. Então, git push. Espaço, traço, traço, set. Tracinho upstream. Origin. Master. Aí. Agora ele já mandou lá pra dentro do meu repositório, né? E pra gente ver o que aconteceu aqui, nós vamos clicar no nosso repositório. Aí, ó. Então, todos os arquivos que eu queria mandar, que estavam aqui na minha pastinha, no caso, esses caras aqui, vieram aqui pra dentro. E se eu quiser adicionar mais um? Vamos copiar aqui, ó, essa imagem da bike aqui, ó. E vamos colocá-la dentro do nosso pastinho. Tá. Coloquei um arquivo aqui, só que ele não aparece aqui. E eu quero que ele apareça. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, git status. E daí ele fala, ó, você colocou esse arquivo lá dentro que não tá lá dentro. O que eu faço agora? Então, git add. Pronto. Aí, eu dou um git status de volta. Agora, ó, meu arquivo já tá pronto pra ir lá pra dentro. Só que ele não tá aqui dentro ainda. Certo? E daí, o que que eu vou fazer? Em vez de dar aquele git push, blá, blá, aqui, ó, bem completo, eu vou dar só um git push. Ele já sabe que é pra fazer aquele outro, ó. Digamos assim que é pra mandar lá pra dentro, né? Aí. Ah, ó, ó, aqui ele não tá deixando. Eu vou ter que mexer num commit aqui, ó. Aqui no caso, essas versões aqui, ó. Vou ter que criar um commit. Então, eu vou dar um git commit. Menos em. Daí aqui eu vou dar um nome. Tipo, v1. Fechou. Fechou. Agora eu criei um commit. Agora ele vai deixar eu dar um push. Aí, ó. Agora foi. Certo? Se eu der um refresh aqui, ó. Tá aqui a minha imagem. Então, é de uma forma bem resumida. Se ajudou alguém aí, deixa um like. Se inscreve no canal. E até mais. Se inscreve no canal.